Música Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Estou aqui com a auxiliar administrativa Tânia Veras Qual é a sua expectativa para o julgamento do STF amanhã? Eu espero que eles sejam aquilo que todos os brasileiros de bem estão esperando Que eles façam a coisa certa, a justiça Fora a corrupção, fora toda a bandidagem É isso aí, é apenas isso É o certo, é o correto Sim, segunda instância Por favor, vamos acabar com essa bandidagem Queremos nosso Brasil de volta Muito obrigado Estou aqui com a Tereza Neves Tereza, qual é a sua expectativa do julgamento De amanhã no STF? Eu espero que seja feita a justiça Porque a justiça é para todos Não é só a casa do Lula Eu acho que se eu saber um precedente Vai desencadear, desencadear Muitas coisas ruins Então vai ser ruim para o país Eu espero que seja feita a justiça para todos E a justiça qual que seria? Seria a negação do HC para o Lula Eu acho que ele tem que ser negado Para ele e para qualquer outra pessoa que entrar Está certo, muito obrigado Estou aqui com o Luiz Gonzaga Seu Luiz, amanhã qual que é a expectativa do senhor Para o julgamento no STF do caso Lula? A minha expectativa é que não mude nada O que já foi decidido Será a condenação, a prisão dele imediata Que seja imediata Logo após a divulgação A publicação No TRF 4 Se isso não ocorrer O que representa para o processo eleitoral E para o país? Uma grande perda total para a nação Nós estaríamos então Não tendo leis neste país Que possam condenar as pessoas Seria o caso de soltar 6 mil pessoas Que são julgadas em primeira instância Tendo em vista Ele não poder ser condenado em segunda Esses 6 mil teriam o direito De pedir a soltura também Porque ele não é melhor que os outros Ele não está acima da lei Está certo, muito obrigado Estou aqui com a Maria Evanir Correa Qual que é a expectativa da senhora Em relação ao julgamento de amanhã no STF? Olha, amanhã não só eu Como o Brasil inteiro espera Justiça Porque não é possível Que por causa desse homem As leis têm que ser mudadas Ele não é Deus Então ele tem Ele tem que ser preso As leis não vão mudar por ele Por nada E é por esse motivo Que eu estou aqui na rua Vou brigar para isso E se não tiver esse resultado O que isso representa? Eu acho que o que vai representar o Brasil vai perder esperança Eu não vou perder esperança Mas acho que muitos vão perder Porque está apostando no STF Eles estão apostando Eu também estou apostando E eu creio que a justiça vai ser feita Tá certo, obrigado Estou aqui com o Vitor José Soares Sampaio Vitor Qual que é a sua expectativa Para o julgamento do STF amanhã? Bom, a minha expectativa é que a justiça seja feita A gente já tem aí a condenação em primeira e em segunda instância E o desejo que eu acredito que a maioria do brasileiro tem no coração É que sejam cumpridos essas duas penas Já foram sentenciadas aí A gente espera que seja um avanço democrático Porque ninguém é melhor do que ninguém Todo mundo tem o direito de se defender Ele já teve o direito de se defender por duas oportunidades E foi condenado nas duas Então, que agora se cumpra a pena E a pena seria a prisão do ex-presidente Lula É isso que a gente espera Se isso não ocorrer Eu acredito que o Brasil retrocede muito Porque isso vai fornecer argumentos Para todo mundo que receber algum tipo de condenação Vai abrir um precedente aí Para crimes como estupradores condenados em segunda instância Assaltantes, assassinos Condenados em segunda instância Ter o direito de ficar em liberdade Respondendo pelos seus crimes Dá certo, obrigado, viu? Valeu Tchau 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 Tchau